Olá, a paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, para você, neste dia, nós vamos continuar levando a mensagem de luz a todas as pessoas, enquanto houver folho de vida nas nossas almas, nós vamos levar a mensagem de Deus. Todos os cristãos estão convocados pelo Senhor Jesus a fazer o id e ensinar, estamos ensinando, esse é o propósito do cristão, ensinar, ou seja, compartilhar a fé, a mensagem de Deus para todas as pessoas, porque todas elas necessitam de Deus, eu, você, todos nós. Então, convocamos a você a dizer, pronunciar, transmitir, testemunho de fé e milagre de nosso Deus. Hoje, iremos pregar um tema maravilhoso, eu vou pregar nesta noite, e todos os cristãos estão convocados a levar essa mensagem também, em Mateus 1, 23, nós vamos ler esse texto, e o tema deste vídeo é, na verdade, que Jesus Cristo, Jesus, é Deus entre os homens, Deus habitou com os homens, tabernáculou-se, e é uma mensagem tão poderosa, que é a melhor notícia que um homem teve e tem, e ele continua com os homens, porque ele é Deus, é Mateus 1, 23, nós vamos ler aqui, para provar para você, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emmanuel, que traduzido é, Deus conosco, Deus conosco, Ele é Deus, não é? E é o Deus entre os homens, entre a humanidade, entre a humanidade, Ele se revelou-se, né? Transmitindo paz, transmitindo alegria, transmitindo fé, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém é semelhante a Ele, essas vídeo-aulas, é irmãos, para levar as pessoas ao encontro com Deus, não a uma religiosidade sem o conhecimento dEle, então, você saiba neste dia, que Jesus é Deus, e esteve entre os homens, e está conosco, está com a igreja, em toda parte do mundo, não é? Há muitos irmãos adorando a Deus, nas cavernas, nas igrejas subterrâneas, nos templos, nas casas, e onde tiver um fiel a Deus, Deus estará com ele, não é verdade? Então, essa vídeo-aula de hoje, foi para nos informar que Jesus Cristo tabernoculou, estava com os homens, e nos próximos vídeos, nós iremos estudar mais e mais a mensagem de Deus, e aprender mais e mais sobre o nosso Criador. Que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, e até a próxima vídeo-aula.